Eu tenho um nível de formação profissional na área de informática, eu trabalhava com isso há mais de 10 anos, mas eu nunca pratiquei esporte. Há mais ou menos aproximadamente 5 anos atrás eu estava com 110kg, vários problemas de saúde, e o meu irmão sempre foi atleta. O meu irmão é ciclista, já pedalava um bom tempo, e por causa desses problemas de saúde, o meu irmão começou a perguntar se eu não queria praticar esporte, eu não queria pedalar, tinha uma bicicleta com a minha sobrinha Sobrana, e aí começou a me incentivar, comecei a pedalar, comecei a gostar, conheci um grupo de ciclismo, e isso começou, comecei a emagrecer, isso foi fazendo muito bem para a minha saúde, e aí eu comecei a gostar até demais, e eu comecei a ter despesa com a minha bicicleta, com a manutenção da minha bicicleta, e aí eu comecei a lavar a minha bicicleta, comecei a ter lavado os amigos, começou a dar certo, comecei a receber elogios, e um dia o meu irmão chegou para mim e me fez uma proposta, olha, tem uma escola mecânica de bicicleta em São Paulo, reconhecida, e um fabricante que faz ferramentas americana, lá na cidade a gente tem um profissional formado aqui, reconhecido, e me incentivou a mim, eu não tinha condições financeiras de vir, ele pagou grande parte disso, minha mãe pagou a passagem, e eu vim em 2019 e fiz os primeiros quatro modos, e eu fiquei encantado, assim, abismado com o nível profissional, com as técnicas, com o nível de ferramental, com a especialização dos professores, com o nível de conhecimento dos professores, mas ele não era apenas um ciclista, aí eu voltei para a minha cidade, fui abandonando devagarzinho a minha profissão de técnico de informática, e fui me dedicando um pouco mais à bicicleta. Aí eu fui comprando ferramental devagarzinho, no começo eu não tinha grana, pedi o cartão da minha mãe emprestada para comprar a minha primeira caixa de ferramental, uma 4T, uma PK5, e as coisas foram acontecendo, os meus colegas de equipe começaram a fazer serviço comigo, com receio, desconfiança no começo, mas o serviço era bom, no momento eles começaram a voltar e foram me indicando para outras pessoas, então eu decidi montar uma oficina, simplesmente, no fundo de quintal, eu dei o nome da oficina, o número da minha casa, o nome da oficina, a oficina 311, devagarzinho eu fui comprando ferramenta, fui comprando ferramenta, e desde o início eu sempre tive vontade de voltar, e eu decidi vir, entrei em contato com a escola uns 3, 4 meses atrás, e o nível de encanto que eu já tinha com a escola, o nível de admiração que eu já tinha com a escola só cresceu, porque quando tu passa dos módulos básicos para os módulos mais avançados, mais específicos, que envolvem muita tecnologia, aí é que você fica abismado com o nível de profissionalismo dos nossos professores. O Ricardo é um excelente professor, o Kaique é um cara muito atencioso, muito dedicado, um cara muito antenado, muito atualizado, eu fiquei muito feliz com os módulos que eu fiz, eu me sinto seguro, eu me sinto preparado para voltar para a minha cidade, ampliar os meus serviços, ampliar o meu leque de abrangência das marcas, das peças, dos componentes, e com isso, prestar um melhor serviço, mais específico, mais detalhado, com mais qualidade. Eu estou muito satisfeito com os 20 dias que eu passei aqui estudando, estou muito feliz, e eu vou voltar muito animado para lá. Tchau. Tchau. Tchau.